Ela tá me pegando aqui ó, ela não pega essa peixe, essa isca não, ela pega você também. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho um vídeo dessa isca aqui no canal, mas é um vídeo mais antigo né, e hoje nós estamos numa maré legal, é uma maré que ela tem uma altura boa, o único azar é que nós vamos pegar uma água um pouco no começo ainda muito suja, e isso pode dificultar um pouco mais a ação, mas mesmo assim, eu vou usar uma isca verde-limão, o que faz com que a gente bule um pouco esse problema tá pessoal. Isso aqui é Joãozinho Pepino da KV, isca muito boa, pegadora pra caramba, vale muito a pena, eu sempre falo que é uma isca multifunção, por que multifunção pessoal? Porque você consegue trabalhar em cima, consegue zarar, consegue esticar, você consegue fazer tudo que uma isca de superfície, várias iscas de superfície fazem, essa aqui tá tudo numa só. Essa isca, na minha opinião, já cansei de falar isso, é a isca de superfície mais completa do mercado. Em questão de custo-benefício, não tem nada igual no mercado, essa isca é barata e muito boa. Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo pra vocês, e também vou fixar aí no primeiro comentário, tá pessoal? Tô usando aqui, ó, Fluor Carbon, esse aqui é 0,41, acho que é 0,41 da Lizard Fishing. Linha, eu tô usando aqui, Midori 0,17, tô usando aqui, Vara Lock, 12 libras, 5.8 pés, ação rápida com a ponteira moderada, né? É própria pra você trabalhar estique, iscas de meia-água e tudo mais. E a carretilha, a Shotokan, essa aqui, dispensa comentário, remessa demais, trabalha demais, freio bom, é uma máquina perfeita, muito boa, custo-benefício muito bom, porque pelo que ela oferece, o custo dela vale muito a pena. E aí nós vamos começar a bater, ó, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês? Tomara que a gente consiga levantar alguns peixinhos. Acho difícil de não levantar, porque essa isca aqui é danada, pega mesmo. E a maré hoje tá boa, o tempo tá bom, a brilha, a água tá boa, é capaz da gente achar uns peixinhos. Bora lá comigo, vamos lá. Antes, 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 deixa eu só mostrar o trabalho dessa isca pra vocês. Então vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Vou arremessar aqui, ó. Se você quiser zarar, é possível zarar, ó. Zarar em cima. Ou seja, é uma isca que dá pra você pescar tucunaré com facilidade. Se você quiser esticar, inclusive fazer chamadinha, é possível? É possível também, ó. Ó. Se quiser esticar e mesclar um pouco, trabalho em cima, trabalho embaixo, é possível? É. 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 É uma isca sensacional. Quero zarar totalmente embaixo d'água. É possível? Também é. Dá dois toques rápido, ó. E vem zarando. Deixa eu jogar um pouco mais pra cá. Eu tô contra a correnteza, aí fica mais difícil. Mas, ó. Você dá dois toques rápido, ela afunda e você vem zarando embaixo d'água. Depois você deixa subir. Explode. Explode. Dá dois toques rápido, deixa ela afundar e vem zarando embaixo d'água. É uma isquinha danada de boa. Vamos botar ela na água aí, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. Vamos lá. Acordado. Até que não tá suja, mas lá tá suja. Já tá vazando. Ó, pegou, pessoal. Peixe bom, hein, pessoal. Uuuuh, rapaz. Peixinho bom. Deu uma cacetada na isca, mas não chegou a grudar. Vai grudar agora. Tá tão sujo, mas tão sujo o mangue, que a maioria tá vazando, que eu acho que ele não viu a isca. Ele errou o bote. E aí, pula. E aí, pula. Ó, de novo. De novo. E é grande, hein, pessoal. Rapaz, é peixe grande. De novo. Ele bateu na isca e não engoliu. Puxa. Deixa eu ver, o que que eu posso fazer? Caramba, meu. Ó, pegou, pegou. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. Agora pegou. Agora ele pegou. Agora ele pegou. E olha o tamanho do monstro. Tomara que não escape, pessoal. Tomara que não escape. Porque é peixe bom, peixe bom. Abri a carretilha e tudo, mas não deu certo. Fala disso, pessoal. Ai, meu Deus. Você não esperava esse peixe agora, né? Perdeu. Perdeu, perdeu. Vamos tentar outro. Peixe bom. Peixe flecha de... Quatro quilos já. Vamos tentar pegar outro. Vamos ver. Vamos ver se tem outro aí, né? O que não é tão comum, né? Dois peixão grande aí. Pegou mais um. Pequeno esse, tá, pessoal? Esse aqui... Ó, tomando linha, ó. É um flechinha também. Mas é bem menor que o outro, viu, pessoal? O outro era... Porque esse aqui pegou na barriga. O outro era três vezes o tamanho desse aqui. Agora não perde mais, né? Agora eu tô com tudo armado aqui, né? Joãozinho pepino da KV. Olha isso aqui que pega peixe, viu? Aqui. Aí, ó. O outro era três vezes esse tamanho, pessoal. O outro era três vezes esse tamanho. Infelizmente, a gente tava com o passaguá desarmado. Eu não esperava esse peixe. Porque a maré... A maré agora... Ela tá muito seca. Tá suja, né? Eu falei, eu vou começar a bater. Porque daqui a pouco ela inverte. E começa a ficar bom, né? Então eu não esperava pegar aquele peixe agora. Exatamente agora. Eu esperava pegar, mas não agora. Então eu não tava com o passaguá prontinho. Essa é a vantagem de você pescar com... Com guia, né? Você pega o peixe. Não precisa se preocupar com o passaguá, né? Olha que bonito, pessoal. Olha que bonito. Ahá! Tá limpinho. Não tem verme, não tem nada, né? Cheirinho de peixe. Vamos devolver o bichão, vai. Vai lá. Vai nadar. Vai nadar, seu doido. Agora não perde mais. Agora se pegar mais peixe, pessoal, não perde mais. Porque... Agora tá tudo certinho, né? Fica mais fácil. Já tá aqui prontinho. Na espera. Aquela hora... Não tinha como, não. E ainda dei azar que eu tava com a carretilha muito presa. Com certeza, né? E com certeza não pegou no canivete. Pegou no beiço. Porque... Eu abri a carretilha pra ele tomar linha. Ele se sacudiu e soltou. Não chegou a tomar linha. O grande não chegou a tomar linha. Pra você ter uma ideia. Vamos ver se tem mais aí, hein? Pegamos dois peixes bons no mesmo lugar, hein? Vamos lá. Dois peixes bons no mesmo lugar, hein, pessoal? Um bitelo. O outro... Rapaz! Que paulada! Meu Deus do céu! É o que o pescador gosta de ver, né? É paulada, né? Rapaz, tem um tronquinho ali, mas os bichos estão nervosos, hein, meu? Ó! Caramba! Tem um outro maior que aquele ainda aí, pessoal. Tem um outro maior que aquele lá ainda. Vamos ver se eu consigo manter. Agora a maré inverteu. Tá começando a subir. Passada rápida. Vamos lá de novo, ó. Ó! Bateu de novo. Esse era menor. Ele tá pegando a isca lenta. E quando você afunda, deixa ela subir lentamente. É que eu só tô com essa cor de Joãozinho Pipim. Porque seria legal jogar uma outra cor agora. Ó! Bateu, pegou. Bateu, pegou. Danado, hein, aqui? Esse é menorzinho. Tem um outro lá muito maior que esse. Esse aqui acho que é até um... Aqui, seu doido. Mais um, ó. Igualzinho. Parece até o mesmo que eu peguei agora há pouco, né? Parece até o mesmo que eu peguei agora há pouco. É, aqui. Deixa eu tirar essa isca de você. Deixa eu te livrar. Pula não, você vai se machucar. Aí, pessoal. Um pouquinho menor que aquele, ó. Mas tem um outro grande lá, hein? Tem um grandão bonito lá, hein? Vamos lá. Pessoal, pessoal, já pegamos dois. Vamos ver se consegue tirar o grande. Porque eu tenho um grande lá. Vamos ver se... Ai, tomara que saia o grandão. Deixa eu conferir aqui, ó. Frição, tudo bonitinho. Vamos ver, né? Aí você viu, pessoal? Joãozinho Pipim não dá pra ver. Espetáculo de isca, né? Pega pra dedéu. E olha, pessoal, com água suja, hein? Eu falo pra vocês nas lives, né? Água suja, verde e limão, ajuda muito. Me deteus... É isso aí. Vamos ver que tem ele em um tempo. Ó, cara! Ó, cara! Tidak. Fim, exatamente. Se porque vocês estão indo embora. Ó, tem a imagem da isca Pegou Mas era menor Esse era menorzinho, não era maior não Tem um grande aí, eu quero que Deixa eu passar ela rápida pra ver Essa isca é danada mesmo Você sabe que o peixe Acostuma com a mesma isca passando Muitas vezes, eu vou tentar mais uma vez com a Johnson No pepino, tá? Pra tentar dar Enganada no peixe É, eles não vão Atacar mais porque já passou muitas vezes a isca Top demais Pega peixe pra caramba Nós perdemos um grandão porque eu não tava esperando Perdemos um grandão Até eu pegar o passaguá Até não sei o que, acho que tava muito na boca Infelizmente pegamos Perdemos, mas depois pegamos mais Mais um outro flecha Bateu mais algumas ações Isquinha Joãozinho pepino da KV Isquinha top pra caramba Vale muito a pena Pessoal, vale muito a pena O link da De todo o material Tanto da isca quanto do material que eu usei Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês Tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo Não deixe de dar aquele like pra gente Se inscreve no canal se você não é inscrito Valeu!